E aí galera, beleza? De nada com vocês, com mais um vídeo. Estamos aqui e o negócio seguinte, essa classiqueira aqui, GTA San Andreas, que todos nós, fãs da franquia Grand Theft Auto, ama de paixão. Seguinte, mano, eu não sei se alguém, acho que alguém deve ter feito vídeo a respeito disso, alguém deve ter feito isso, tá? Não sei, vou fazer dance. Vamos jogar o San Andreas no Playstation 5. Vocês já estão vendo aqui que eu estou no menu, estou aqui com o controle que é para provar, galera, no Playstation 5. Estou com o meu controle vermelho, rosa, sei lá, mano, eu não consigo identificar essa cor, está mais para um rosa, mas a Sony diz que é vermelho. Enfim, eu ia importar o meu save, como vocês estão vendo ali embaixo, é um jogo que eu platinei no Playstation 4 e eu ia importar o meu save porque lá já está tudo feito. Mas não, eu vou começar aqui para ver se os loads, normalmente um jogo do Playstation 4, no Playstation 5, os loads são mais rápidos e alguns jogos são em 60 FPS, tem um desempenho bem melhor. Inclusive, o Cyberpunk, a Sony trouxe de volta para a Playstation 4 e ela recomenda jogar no Playstation 4 ou no Playstation 5 porque esses consoles têm um hardware mais forte e conseguem um desempenho melhor. Então, a gente vai ver aqui se os loads são mais rápidos, se tem uma melhoria gráfica. Vamos ver como é que está. Enfim, vou dar o play aqui. Lembrando, se você não me segue no Instagram, segue lá, vai ficar aqui na descrição, beleza? E, é, bora dar o play. Lembrando que eu acho que o David Jones que fez alguns vídeos, é, ó, o Playstation 2, mano. David Jones que fez alguns vídeos, né, de jogos, é, eu não sei se o som está legal, porque, cara, eu estou usando aqui o Remote Play, é... Não estou usando placa de captura, porque minha placa de captura não está tão legal, eu estou usando o Remote Play. Então, vamos ver como é que vai funcionar, né? Ó, tem até um memezinho, né, do... desse jogo, que a galera usava bastante, que era o carregamento, né? Demorava tanto que você ficava ali, e aí depois os caras colocavam você... como se fosse uma caveirinha, tá ligado? Tipo, demorou muito. Vamos ver aqui. O carregamento costuma ser bem demorado, né, no Playstation 2, né? No Playstation 4 eu não lembro tanto. Era tão demorado assim. Mas, aparentemente, eu estou olhando aqui, estou olhando aqui na tela, não tem tanta diferença. Ó, o carregamento. Vamos ver. Ó, o carregamento. Ah, ah, fica com borda, né? Ah, eu acho que eu tenho que mexer nisso daí, mano. Eu tenho que mexer lá na opção. Porque, como eu disse, eu instalei agora, né, no Playstation... Ó, o carregamento é até que é um pouquinho rápido. Mas eu vou ter que mexer, tirar essas bordas aí, ó. Ah, vamos deixar rolar. Esse lance das bordas é porque, cara, era um jogo com aqueles dois pluguinhos, A, V... Não era em HD, né, mano? Na época, né? Mas vamos ver se tem alguma diferença. Você que joga aí, cara, vocês podem dizer. Eu não sou muito bom de ver a diferença, não. Minha televisão, ela é em 4K. Eu tava jogando com o Krois, o GTA do Playstation 3, né? Que a Rockstar anunciou que o servidor ia fechar. E ele queria fazer alguns troféus online lá pra ele platinar o jogo. Pra não ficar implatinável. Pra ficar implatinável, né? Tava bem bonitinho, cara, numa TV 4K. Mesmo rodando no Playstation 3, fica bem legal. Faz muita diferença. Não basta você só ter o console. Então, a TV... É... Você tem que ter uma TV, né? Que... Pega um Playstation 5 e não usa uma TV 4K. Eu sei que é bem caro você ter os dois, né? Mas... Pra você ter o... O maior desempenho, você precisa... Tá ali compatível ali com o que o console pede, né? Vocês tão vendo alguma diferença? É, me parece que o... Ficou a tela cheia, né? Tá meio escuro, né? A tela. Tá bem escuro. Mas eu acho que o load foi um pouquinho mais rápido. Teria que ter uma comparação, né? Mas é óbvio que... É mais rápido. Não tentar pelo menos fazer a primeira missão? Do jogo? O que temos aqui? Essa é a arma, Oficial Pulaski, que foi usada para atacar um policial não 10 minutos atrás. Oficial Pindervéu, um bom homem, eu posso dizer. Você trabalha rápido, cara. Você sabe que eu saí do plano. É uma boa coisa que você encontrou e retirou a morte. Isso não é a arma. Não me engança, Carl. Sim, não me engança, Carl. O que você quer de mim dessa vez? Quando nós queremos você, nós vamos encontrar você. No meio, eu vou tentar não me engançar mais. Vocês não podem me levar aqui? Essa bola é um país. Bom do PC que isso aí teria legenda, né? Caramba! Ele fala shit, agora não ganha, alguma coisa assim, né? Ah, shit! Nós vamos de novo. Nós vamos de novo. Nós vamos de novo. É isso aí, né? Vamos ver, ó. Rapaz! Será que tá mais fluido, mano? É no X, né, que pedala aqui. Ó, os gatilhos. Quando eu fui jogar isso aqui, me deu uma bugada, velho. É... Porque... É no X que você pedala, ó. Você pedala no X. Freia no quadrado. E a câmera aqui, ó. Nos gatilhos. Basicamente era assim, né? Cara, fala pra você que tá um pouquinho mais bonito, mano. Não sei se é porque é o que eu tô querendo dizer aqui. Eu também não sei se o que vocês vão ver no YouTube é o que eu tô vendo na TV aqui, né, mano? Porque o YouTube perde qualidade. Mas sei lá, mano. Tá mais bonito sim, velho. Vamos lá, vamos fazer a primeira missão aqui. Vamos fazer a primeira missão. Eiga, tá mais bonitinho assim. Mano, tá um pouquinho melhor, eu acho. É aquilo, né? Faz tanto tempo que eu não jogo. Mas você que joga no PlayStation 3, já jogou no PlayStation 3 ou jogou no PlayStation 4, pode dizer aí. Só tá meio escuro. Só tá meio escuro. E aí, cardilha. Você escolhê a melhor casa, cara! E aí, velho. É o piloto. É eu, cara. Tranqueça. prideça. CJ. o jogo é muito bom né mano a hora e tá aparecendo minha canela aqui deixa eu tirar minha canela E aí e a nossa foto tá bem e vamos lá em vamos lá e a missãozinho foi só a primeira missão tem que tirar a música né mano pera aí o e oi 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 e aí eles são atacados aí né O que você quer dizer? O que, aparte de sua mãe sendo morta? As coisas estão indo realmente mal. Deixa eu te mostrar uma coisa, mano. Tony está morto lá. Um pequeno devil lá lá. Um grande devil lá lá. Mano, isso é louco. Todo mundo brilha a comida primeiro, e depois pergunta em segundo lugar. Ah, da bala, dos balas. Olha lá. Nossa. Vamos lá, vamos lá. Sobe, sobe. Caraca, mano. É muito estranho, velho. Não sei se dá pra mexer no... A polícia. Não sei se dá pra mexer nos controles, velho. Filha da mãe Caraca, cai em cima do carro Caramba, eu tô sem arma no começo, né? Se eu não me engano E já fui solado, hein? Pera aí Cara, eu não lembro onde atira As freio aqui, ó Oh, caçamba Pera aí, pera aí, pera aí Vou acabar morrendo, velho Vamos, corre, 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 corre Tem que parar aqui, ó Que eu tô ligado E aqui vai ter uma troca de De balas Ih, tá com o pneu furado Quem furou? Olha o switch Vamos lá, vamos lá Falou Rapaz, tá bem jogável, hein, mano? Bonitinho 60 FPS não tá, né, velho? Também não tem que exigir, né? Tem muito jogo aí Ih, caramba, onde vai? Aqui? Ali, 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 ali Vamos lá, vamos lá Cara, não sei se o áudio tá legal, mano Nossa, tem um troféu que você tem que fazer com a bike Melhor com a moto Fazer com a moto Caramba, desrosca Vou, vou, vou Vai fracassar a missão Vamos, 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 vamos Mano, falando pra você, velho É, o controle ele buga sua mente Comandos, né? Você não tá habituado Nenhum jogo mais Tá habituado a Acelerar, a frear nos botões Mais nos gatilhos, né? Eu acho que eu já fiz quequinha aqui, mano Vou sair pra cá Acho que eles saem ali, em cima Cara dos balas ali, ó Acho que tem que chegar na, na, na Grove, né? Meu Deus, sobe Ai, que agonia, cara, que dá Peraí, peraí Tem que virar na loja com a câmera, mano Vamos chegando, vai Nossa, vai pegar a rodovia mesmo? Vamos lá, galera Só a primeira missãozinha Só a primeira missãozinha Não, não, não Caraca, essa bike não sobe Sai, sai, vagabundo Ah, mas qual é desses caras, velho? Sai Ah, sai Corre, corre, corre Pô, os caras me trancaram, velho Eu não tenho, eu tenho arma Eu não tenho arma, velho Eu não tenho arma Sai Deixa eu chegar na Grove Não Tá quase chegando Não, não Ah, os caras vão me matar, velho Na moral Vai, bike Corre, 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 corre Tá quase chegando Aí, mano Tem que tocar o dedo no botão aqui, ó Pra Pra correr mais rápido Aí, poxa Aí, primeiro Quase vou ir, velho Aí, galera O que vocês acham? Tá melhorzinho? Não tá? Tá a mesma coisa? Tá no Playstation 5 Na tela que eu tô vendo A imagem tá mais clara Tá Do que aqui Tá um pouquinho mais claro Olha lá o cara Enfinando Que da hora Bom, quase falecemos E é isso, galera Bom, tá aí A imagem lá tá melhor Primeira emissão O load é mais rápido É óbvio É isso, mano Se eu botar um disco De Playstation 2 aqui Não vai Ó, ó, ó Ó o grau Ó o grau Ó o grau Se ele cair pra trás Ele cai pra frente Filho É engraçado Mas é isso Se gostou Deixa o seu gostei Me segue no Instagram Espero que vocês tenham Adorado E se não gostou Deixa o comentário aí Deixa o dislike Mas faça alguma coisa E é isso Se gostou Clica no gostei Compartilha Até a próxima Fui! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.